Lá da Praça dos Amigos e também outro lago que está sendo construído acima da avenida que dá ligação aos dois bairros Dona Moça e também a Esperança. Tá certo? E o Coramujo, o Antônio Borges, fala com a gente em relação a essas obras. Ele quer entregar junto com o prefeito Álvaro no aniversário da cidade. Vai ficar muito bonito esses dois lagos próximos à Praça dos Amigos, lá de Barro Alto. Põe na tela. Bom dia especial para o pessoal da Avenida Esperança. A gente tem muito carinho nesse povo aqui. E a gente está... O prefeito, a vontade do prefeito é revitalizar, colocar peixe. Tem um projeto para fazer um fundo com o cascário lavado, que já está conseguindo o cascário. Estamos cuidando do transporte agora. E esses peixes aqui é para a população. Mas é para o prefeito, até na época da Semana Santa, pessoal, continuar aquela festa de pescar aqui. A não ser que... É... Tive algum imprevisto aí, mas é para dar tudo certo. De fé em Deus. Quando é que realmente essa obra será entrega? No aniversário da cidade? No aniversário da cidade, essa obra já está... 90% concluída. Aí vai depender de certos materiais aí, mas... Depender, pretende gramar o lado desse prato. Outro dia, ó... Alçar, fazer maçarela... Fazer uma maçarela... Então, está aí lutando contra o tempo, né? Porque a chuva está chegando. Mas a época é essa, se deixar passar depois não consegue. E antes também não tinha como tinha que esperar ele estar batido. A gente tem que bombiar o resto d'água aí. E... E aqui agora eu acho que com essa... Essa fundação aí, esse lago aqui com a vida que apareceu nele aí, vai continuar cheio. Água e seca. Isso aqui para lotar esse lago aqui de água, ficar com uma boa quantidade, demora... A gente também tem que bombiar lá do lago grande pra cá. Talvez a gente pense em bombiar pra esse de cima, desse de cima e jogar nesse, mas todos vão ter... Permaneça, a água permanece. Se não der na mina, nós joga lá do lago grande pra cá, bombiar. Joga a chuva também caindo, dá para encher rápido, né? Certo, né? É uma obra grande? É uma obra grande. É uma obra grande. É uma obra que a gente está fazendo um bocado, tem que ter vontade de melhorar, né? A população. Além da limpeza, o que é que vai ter nesses dois lados aqui? Fez a revitalização? Vai ter pista de caminhada? O que é que vai ter? Pista de caminhada. A gente vai fazer pista de caminhada em volta daquilo lá, ó. Na mata nativa lá, ó. Vai preservar aquela mata. É essa aí. Vamos cercar, vamos plantar mais. Vamos lá pro Sol do Meio Viejo. Acabou o projeto. Vamos lá pra acertar o terreno. Dá pra fazer mais. Plantar mais muda lá pra florestar mais aí. Um vídeo. Vamos lá. Tchau. Obrigado.